Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse guardanapo de árvore de Natal. Eu espero que vocês gostem, já deixe seu like e não deixe de se inscrever no meu canal. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, então pra fazer esse guardanapo de árvore de Natal, eu tô usando tricoline, dois retângulos de tricoline, um liso e um estampadinho pra ficar bem bonitinho. O que eu vou fazer, ó, eles medem 48 por 25, frente com frente, eu vou arrumar aqui, ó, frente com frente do tecido, vou dobrar o meio, bem direitinho, ó, vou dobrar o meio aqui, ó, vou arrumar aqui, ponta com ponta, pra cortar certinho. Certo? E agora eu vou usar um giz, uma caneta, pra gente poder fazer a parte redonda, né? No caso, nós vamos fazer uma meia lua, né? Essa parte aqui, ó, dobrada, sempre virada aqui, ó, pra baixo, pra minha barriga, essa parte aberta, virada pra cima, né? Vou pegar a régua, a fita métrica ou qualquer outra coisa que vocês tiverem pra conseguir fazer essa marcação. Então, eu vou marcar aqui, ó, um centímetro, e aqui eu marco 24, certo? E eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou rodando, ó, 24 centímetros. Tô fazendo com a caneta mesmo, porque tá do avesso, né? E como meu tecido é escuro, a caneta que apaga meio que não aparece. Ó, 24, vou começar aqui também, ó, sempre alinhadinho, bem arrumadinho, e 24. Ó. Quanto mais marcação, melhor, pra ficar certinho. Feito isso, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou ligar tudo que eu escrevi aqui. Ó. Certo, ó? Eu fiz uma meia lua. Essa caneta aqui não tá... Foi um pouco boa. Mas eu acho que já deu pra mim enxergar direito. Deixa eu ver com essa caneta aqui. Bom, pessoal, então é isso, ó. Então, eu marquei, peguei o tecidinho, dobrei ao meio os dois, né? 24, 24, 24, até chegar no final. E agora, eu vou cortar toda essa parte aqui. Ó, cortei. Ficou desse jeito aqui, ó. Então, eu procuro deixar assim, do jeito que tá, ó. Então, meu tecidinho, frente com frente. E eu vou colocar só uns alfinetes aqui, pra segurar bem. Bom, pessoal, aqui, ó. Aqui no meio, eu vou deixar uma medida de quatro dedos, mais ou menos, pra poder desvirar. Então, eu vou vir, começar por aqui, ó. No meio da minha peça, com retrocesso. Vou vir com a medida do pezinho de máquina. E vou costurar todo o meu guardanapo, até chegar aqui, parar com retrocesso também. Ok? Ó, pessoal. Então, eu costurei, ó. E pra ficar bacana, o que a gente faz? A gente vem com a tesoura, ó. Corta esse biquinho aqui, ó. Esse aqui também. E eu venho fazendo piques nessa parte arredondada, tá? Se eu tiver uma tesoura de picotar, é melhor ainda, tá? Então, você vem assim, ó. E vai fazendo piques assim, ó. Que vai ficar certinho na hora de desvirar. Então, eu vou cortar com a minha tesoura aqui, ó. Eu adoro ela. Uma mão na roda. Quem não tiver, ó. E faz muito esse tipo de peça. É show, ok? É uma tesoura de picotar, ok? Ó, agora por essa parte aqui, ó. Retrocesso é importante, ó. Que ele fica bem firminho. Aí eu venho aqui, ó. Ó. Coloco o meu dedo aqui, ó. E o outro aqui. E já puxo, ó. Ela já vai ficando certinho aqui, ó. A mesma coisa do outro lado. Aí eu venho aqui, ó. Coloco o meu dedão aqui. O outro aqui. Essa parte aqui. Ah, certo. Aí eu venho aqui. Ok? E aqui, ó. Se eu desvirei, desvirei. E não desvirei. Aí tá assim. O que eu vou fazer? Agora eu vou ao ferro. Eu vou passar ela corretamente, certinho, ó. Tecido pra cá, tecido pra lá. Bem arrumadinho, bem jentadinho. Aqui, ó. Eu vou fazer uma costurinha. Nessa parte aberta aqui, ó. Como ela fez com o pezinho de máquina. O que que acontece? Automaticamente ela vai virar certinho, ó. Tá vendo? Ó. Tá assim, ó. Então eu vou virar essa parte pra cá. Que é mais ou menos um centímetro, né? E essa aqui pra cá. Então ela vai ficar bem certinha, ó. É onde eu vou vir com uma costurinha invisível. Ou eu posso até colar com cola de tecido, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Vai ficando certinho. Claro que eu vou tirar as linhas, arrumar bonitinho. E eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Tá? Usando a mesma cor dos tecidos. Ou você pode colocar a cola de tecido. Ou fazer com pontinho invisível. Ok? Eu vou fazer isso. Eu vou passar. E mostro pra vocês. Ó, pessoal. Muito bom também vocês terem água, álcool e um pouquinho de amaciante. Pra passar. Fica bem facinho de passar. E fica um cheirinho bom na peça. Tá? Então eu vou fazer isso. Ó. Vou dar uma borrifada. E vou fazer... Agora eu vou utilizar o ferro. Tá bom? Aí eu vou passar bem bonitinho. Bom, pessoal. Então depois que você passou a costurinha aqui, né? Com o ponto invisível. Ou com o ponto decorativo. Ou com a cola. Eu passei uma costurinha aqui, ó. Com a máquina mesmo. E agora eu vou vir com a minha máquina. Com o ponto decorativo. A parte dela todinha aqui. Pra ficar bem bonitinho. Bom, pessoal. Então eu já costurei. Olha. Que bonitinho. Se você... Aqui na parte que você abriu, né? Que a gente desvirou. Já quiser passar o ponto de uma vez. Bem na pontinha. Aí passa a volta toda. Também, tá? É que eu costurei. Depois eu coloquei o ponto decorativo. Tá? Aí o que que acontece? Aí eu vou passar bonitinho. Eu vou virar ela da parte lisa pra baixo. E vou marcar aqui. Ó, pessoal. Então ficou assim, né? Aí tem essas marquinhas aqui. Porque eu passei... Burrifei um pouquinho. Pra ficar mais fácil pra passar, ó. Então tá tudo bem passadinho. Eu vou pegar minha régua. Daqui pra cá eu vou marcar 15 centímetros. Que já tá marcado aqui, ó. 15 centímetros. E aqui. Marcado 15 centímetros. Eu vou vir até aqui, ó. Onde eu marquei. E vou fazer essa dobra aqui. Feito essa dobra. Reparem que meu tecido... Pra vocês não se confundirem na hora de fazer essa dobradura com pano. Com guardanapo. Então essa parte reta sempre virada pra barriga, tá? Aí eu venho. Eu passo. Bem pra vincar. Tá? Aí aqui, ó. Eu vou segurar com o meu dedo e vou fazer essa dobradura aqui, ó. Eu vou alinhar bem bonitinho e vou dobrar. Então reparem que essa parte aqui, ó. Ficou pra fora. Então eu vou vir aqui e vou vincar de novo. Tá? Vinquei. Aí eu venho com essa fechando pra formar esse cone, né? Olha que gracinha que ficou. Certo? Eu vinquei. O que que eu faço? Eu já seguro aqui pra dar firmeza na minha peça e vou colocar pra baixo. Desse jeito aqui. Ó. Então ela vai formando e você vai arrumando. Aí eu vou vincando. Ó. Vincando novamente. E agora eu venho com essa parte aqui e faço isso. Pronto. Tem coisa mais fácil que isso? Olha que gracinha pra você colocar no suplá. Pra você colocar no jogo americano no dia de Natal. Que gracinha que vai ficar. E vai ficar bem bonitinho assim, ó. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like e não deixe de compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.